O que é o Biologismo Podcast? Hoje é Espécies Ameaçadas de Extinção. Eu sou o Flávio, sou o Biólogo e trago uma frase de Winston Churchill que é Enquanto houver vida, haverá louça. Sensacional, cara! E com essa reflexão, eu dou as boas-vindas e convido os meus companheiros de podcast a se apresentarem também. Eu sou o Aron, eu sou o Biólogo e acho que eu vou ser a primeira espécie a ser extinto aqui dessa conversa, porque eu não pretendo ter descendentes, né? Eu vou ser a primeira já desse podcast. Normalmente a pessoa que fala isso é a pessoa que mais tem filho depois. Deus me frie, velho! Nossa, tô suavão, cara. Já passei muito nervoso. Ninguém gerou descendentes aqui ainda. Não. Espero que continue assim. Só caninos e gatinhos. Exato. Gatinhos. Gatinhos, gostoso. Bom, eu sou o Ribas, Luiz, né? Para os íntimos. E... Até sua mãe chama de Ribas, velho. É o Ribas, mano. É, até sua mãe chama de ela. Ela é capaz de se ligar e ela fala com o Luiz. Quem? O Ribas? Ah, tá. Exato, mano, exato. E aí, tipo... Eu sou o Arbiólogo também, sou gestor ambiental. Tô louco nessa quarentena porque eu tô fazendo um monte de coisa, mas tá da hora. E... Não sei, galera. Tipo, o Flávio começou com uma frase da hora. Eu vou simplesmente falar. Fiquem bem aí. Não façam para os outros que vocês não gostariam que fizessem com vocês. E é isso aí. Boa. Bom, eu sou a Suza. Também sou bióloga, entomóloga, taxonomista. E eu também trago uma... Algo para... Para a reflexão. Vocês já pensaram que o javali é um animal que não vale mais? Embora não seja o instinto. Ele não vale mais. Mas o suprassômetro... Reflita. Esse suprassômetro estourou, velho. O suprassômetro estourou. Nossa. O carizal verde nobrega tá morrendo agora. Que coisa linda. Piada ruim é a nossa praia. Aí eu tô estreando nesse campo das piadas meninas. Entrou com o pé direito. Entrando. O pior é o Ribas aqui achando que ela tava falando no sério. Ué, javali é um animal que não vale mais. Pensa bem. É porque a gente falou tudo não. Porque o javali, né? Tá sendo caçado. Porque é uma praga. E etc. E eu... Nossa, Susan. Que maldade, né, cara? Depois que eu me toquei, foi o nome do bicho, velho. Puta que pariu. Não, essa é demais. Perfeito, é perfeito. Bom, aproveitando também pra convidar vocês a nos seguirem nas redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube também. Procura sempre por arroba biologismo. Se você ainda não conhece nosso trabalho nessas redes sociais, conheça e ouça também nossos outros podcasts que são bem bacanas. É isso aí. Valeu, Susan. Se você acha que é muita zoeira no podcast, é que você não conhece o Facebook. É mais zoeira ainda. E tem muita coisa legal também. Muita reportagem, notícia. Muito dado bacana que a gente tá tentando trazer pro pessoal da área biológica. É isso aí. E a gente sempre responde, assim, na medida do possível. A galera que faz pergunta, que comenta alguma coisa. E também no Instagram a gente tá colocando periodicamente um stories de sugestão. Aí pra vocês poderem sugerir também temas, ideias novas, sugestões, pro podcast melhorar cada vez mais. É isso aí. Antes da gente começar a conversar sobre extinção e as espécies ameaçadas de extinção, vamos ao Notícia do Ribas. Notícia do Ribas. Temos Notícia do Ribas hoje. Inclusive, eu separei uma notícia aqui. Ela é de novembro do ano passado, mas acho que pra nossa conversa aqui ela vai ser bem pertinente. Animal extinto há 30 anos é reencontrado pelos cientistas. É uma notícia do Olhar Digital, mas ela também foi veiculada em outras redes. E o nome do animal chama chevrotain. Chevrotain, sei lá, de dorso prateado. Ela parece um... é um bichinho que parece um cervo, só que é pequenininho, assim. Ele é lá perto do Vietnã e ele foi considerado extinto pelos últimos 30 anos, né? Tipo, ele... o outro nome dele pode ser Trágulo também. Trágulo doce prateado. Se alguém quiser saber, tipo, ele chama Trágulos Versicolor. E ele parece um cervo, mas baixinho e é tipo um rato... Como se o rato tivesse cruzado com o cervo, velho. Parece bizarro, mas ele é até bonitinho. Meu Deus! Exato, ele tem que continuar extinto essa porra aí, velho. Só que... Bagulho feio, velho. Só que ele não tem chifre, não tem nada. Ele só tem aquela cabeça de cervinho, sabe? Mas qual que é o tamanho desse bicho? É pequenininho, mano. É aquele meme lá, né, mano? Do... tem uma... um elefante e um pinguim, tá ligado? Na arca, você já viu isso daí? É. Que aparece um pinguim com a cabeça do elefante. Eu penso, não é, que porra é essa, tá ligado? Acho que é do Family Guy isso daí, não é, não? É do Family Guy. É do Family Guy, mano. Que bicho escuro. Então, mas você falou do tamanho dele, que ele é pequeno, mas pequeno... Quão pequeno? O tamanho de um cachorro? Ou menor que um cachorro? É, ele parece que... É tipo, ele parece um roedor, na verdade, né? Mas assim, ele lembra mais ou menos uma... Acho que um pouquinho maior que uma cutia, sabe? Não deve ser muito grande, não. Deve ser engraçado esse bicho. É, não, eu vou mandar a foto pra vocês depois. Mas então... É, como de costume, a gente deixa em anexo também o link da matéria na descrição do episódio pra galera ver também. Isso. Aí vocês conseguem ver o trágulo. Eu vou chamar de trágulo porque chamar de chevrotem é meio... Sem noção. Beleza. Não sei como é que fala isso direito. Bom, o Andrew Tuker, que é oficial de espécies asiáticas da Global Wildlife Conservation, e os colegas, eles publicaram que eles tinham usado armadilhas, né? Pra tirar fotos do chevrotem, e eles acharam o animal numa dessas fotos, né? Ele tá olhando assim pra câmera, tipo a trap can. E aí eles... Foi legal porque eles não tinham achado, né? Há 30 anos, né? Esse animal. Sim. E eles tentaram, assim, de forma, tipo, várias vezes tentar achar animais naquela região. E ele foi encontrado agora, né? Depois eles... Com esse trabalho eles foram mais de 200 ocasiões que eles registraram imagens desse animal numa floresta perto da cidade de Natrang. E desde 1990 não se ouvia falar desse animal, né? Tem uma frase dele, assim, pra fechar, né? Que ele fala que por tanto tempo essa espécie aparentemente só existia como parte da nossa imaginação. Afirmou Ann Nungin, que é o cientista associado, né? E descobrir que ela está ainda lá fora é o primeiro passo para garantir que não perderemos essa espécie novamente. E vamos agir rapidamente para descobrir a melhor forma de protegê-la. Notícia simples, né? Mas eu acho que... Relé remete àquela ideia, né? Quando ele fala... Eu achei legal porque ele fala a questão de... Só na imaginação, né? Tem muitos animais que a gente só imagina como eles eram, né? Tipo, os dinossauros ou até mesmo outros animais da era glacial, né? Os grandes mamíferos e realmente... A mastofauna, né? Realmente é muito interessante a gente tentar fazer essa recapitulação e depois achar um animal, né? Eu achei interessante que... Eu até perguntei pelo lance qual o tamanho do bicho, porque você falou que ele parece com um cervo. Parece tipo uma cotia. É, parece um cervo mesmo, uma cotia. Ele é pequeno mesmo. É bizarro. Mas então, eu tinha perguntado pelo tamanho porque quando você falou que parecia um cervo, alguma coisa assim, eu já imaginei um bicho um pouco maior, né? E aí, é difícil um bicho maior, assim, ficar 30 anos desaparecido, né? Sem ninguém observar e tal, né? Mas, pô, legal, né? Sempre que se encontra uma espécie que era considerada extinta, eu acho que é um motivo pra gente comemorar, né, cara? Com certeza. Pô, tá bicho escroto, velho. Olha, o moço. Não, mas o moço veio mesmo, velho. Bonito é você, né? Ah, não tô falando, mas parece que ele é emendado, até de duas cores, parece que você colou o bicho, tá ligado? Parece, tem duas partes, né? Foi uma montagem. Não, mas tem aquelas montagens mesmo. Como é que chama aquele desenho de antigamente, que eram uns robôs que viravam animal lá? Lembra? Transformers? Não, Beast Wars. Ah, Beast Wars, sim. Isso aí não é da minha época, não. É, isso aí é mais anos 2000, velho. Isso aí é muito velho. É, então, não é da minha época que eu já tava velho pra assistir desenho. Ele assistiu a Silverhawks. É isso aí. Também não conheço. Rimento. Aí sim. Pô, mas então, de qualquer forma, legal pro caramba, notícia e... Achei simpático o bichinho, cara. Não achei igual o Aron, não. Não, o Aron não tem graça. Mas, cara, mas você falou de tamanho, né? Tipo, eu tava vendo aqui, tem uma tal de abelha gigante Wallace, né? Mano, ela ficou 120 anos extinta e o bicho tem, cara, o bicho tem quantos centímetros? É uma preta grandona, né? É, uma preta gigante, acho que ela tem uns 5 centímetros, velho. É muito grande, sabe? É, a gente chegou até a publicar na página sobre essa abelha aí. É, então. Que ela tinha sido considerada extinta mesmo. Bicho enorme, deve dar um medo de parar com ela. Imagina esse bagulho voando, velho. Parece um helicóptero, né? É, um helicóptero. E a mandíbula dela parece aquelas formigas grandonas, sabe? Um pouco mais grande. Ou até mesmo até uns orgulhias, mano. É, umas mandíbulas bem reforçadas, assim. Mas é isso. Bom, então vamos lá. Antes de mais nada, acho que seria legal a gente começar falando sobre a extinção em si, né? O que é uma extinção? O que caracteriza uma extinção? Extinção significa que sumiu nunca mais, não existe mais nenhum. Como é que é? Quer começar a ribas dando uma pincelada aí? A gente vai passando? Ah, eu acho que, assim, primeiro a gente aprende na escola que realmente extinção é um animal Ou uma planta, algum organismo que existiu em algum momento E aí ele não existe mais, assim, um organismo vivo nisso na natureza E aí, normalmente, a gente sempre tem aquelas ideias dos dinossauros, extintos Aí fala de alguns outros animais que tem, inclusive, desenhos animados e tudo mais Que desaparecem, né? A gente já vai falar sobre isso Mas, se vocês quiserem saber mais, tem uma, a tal da IUCN, né? Que é International Union of Conservation of Nature For Conservation of Nature's Red List Que seria a lista vermelha das espécies ameaçadas de extinção e também já extintas Aí eu acho que o Flávio pode trazer um pouco Ou a galera pode trazer um pouco sobre as categorias Que extinção mesmo tem alguns tipos, né? Então, a gente sempre ouve falar, desde pequeno, tal, né? Ah, tal espécie tá ameaçada de extinção, né? Quando a gente vai no zoológico, sempre tem uma plaquinha lá de algum animal, né? Ameaçada de extinção Ou então, tal espécie foi extinta, tal Mas, na verdade, existem essas categorias que o Ribas comentou aí E as categorias são, são oito categorias Que são extinta, extinta na natureza Aí vem criticamente em perigo Em perigo Vulnerável Quase ameaçada Pouco preocupante E a última que é deficiente em dados E nesse site que eu peguei Eles comentam assim Se tá entre as duas primeiras Extinta e extinta na natureza Aí ela é considerada uma espécie extinta mesmo E se tá entre vulnerável e criticamente em perigo É considerado que corre o risco de extinção E aí os critérios pra enquadrar nesses pontos São quatro critérios O primeiro é Quanto a população diminuiu Durante o espaço de três gerações Ou qual é a projeção de declínio populacional Para as próximas três gerações A segunda é Extensão de ocorrência e tamanho da área que ocupa A terceira é Tamanho da população de indivíduos maduros Ou seja, aqueles que já podem Acasalar e reproduzir E a última é Análises quantitativas Que mostram a probabilidade de extinção na natureza Nas próximas três gerações E nessa última questão aí Tem até um aplicativo Um modelo matemático que eles usam Que eu acho bem bacana Não sei se vocês já viram Como que funciona esse tipo de coisa Vocês conhecem? Não, pode falar Eu achei muito legal Então, eu utilizei já um modelo desses Numa disciplina que eu fiz De manejo de fauna Uma vez na pós-graduação E a gente usou um que chama Vortex Que eu acho que é um que eles mais utilizam Para realmente tentar ver qual que é o futuro da espécie Como que vai ser daqui para frente É uma simulação de dados Mas para tentar ver o futuro da espécie Para tentar reverter o quadro Então, eles pegam esse modelo matemático Que eles chamam de modelo para viabilidade populacional Na verdade, acho que esse é o nome Eu acho que é o nome mais certo Sim E é muito legal Eles colocam todos os dados da espécie Que se conhece Tudo isso que você falou Questão de quantos indivíduos tem Pegam as principais causas Por que que essa espécie está sendo ameaçada Colocam também dentro do programa Por exemplo, animais do cerrado Só por exemplo Que estão ameaçados por conta do cerrado estar ameaçado Então, eles pegam lá a porcentagem De diminuição do território por ano E vão estimar isso Se tantos por cento for retirado Quanto que isso vai afetar na vida dali Daquela espécie Sim Então, eles estimam esse tipo de coisa Estimam desastres naturais Muita coisa eles estimam É estimativa, claro, né Mas aí você tem uma visão Mesmo que mínima Se der tudo mais ou menos conforme Eles estão montando no esquema Você tem um mínimo de porcentagem De probabilidade daquela espécie É ser extinta ou não É bem legal esse tipo de coisa E costuma dar bem certo Sim, legal É que eles pegam assim A porcentagem mínima para mais, né Por exemplo, nas minhas pesquisas que eu estava fazendo aqui Eu acabei achando sobre o lobo guará Acabei falando do cerrado lá Eu lembrei aqui E eu encontrei uma pesquisa desse, acho que é lá do CMBio Que eles fizeram esse, aplicaram esse modelo Vortex para a espécie E eles viram lá desse modelo que 30% da população vai ser reduzida em 21 anos Caramba No mínimo Do lobo guará No mínimo que a gente tem do lobo guará 30% a menos a gente vai ter do número que a gente tem atual Sim Então você vê que a espécie já está, né? Criticamente, acho que ela já é vulnerável E se você tirar 30% da população Imagina como é que vai estar daqui a 21 anos, né? Claro que são projeções Mas isso ajuda os especialistas a colocarem uma espécie nessa ou naquela categoria também Eu acho bem interessante Essas tecnologias estão ajudando bastante ultimamente agora Sim, e isso ajuda a desenvolver um plano melhor para a conservação Tanto da área onde ele vem, quanto da espécie, né? Sim, teoricamente seria mais, acho que, nesse ponto que o modelo atuaria Mas, aí tem que ver, né? Então, eu ia até concordar com a Susan, né? Tipo, que ela começou um assunto que eu ia até complementar mesmo, né? Que, realmente, eu já usei o Vortex Ele é muito bom para fazer essa estimativa Inclusive, você pode fazer vários cenários, assim, sabe? Um cenário bem positivo Um cenário que tem até desastres ambientais, um monte de coisa assim E eu acho legal porque tem um conceito, né? Que até entra um pouco nessa parte Que é o de população viável mínima, né? População mínima viável Que, de uma espécie Então, por exemplo A gente fala muito de uma espécie poder estar extinta Mas, meu, já existe ainda essa espécie na natureza Por que ela está extinta? Você pegar, por exemplo, aquele rinoceronte Acho que foi o... não o branco, o preto, né? Acho que é o branco, né? O que? É o negro? Os dois, né? Acho que é os dois Sim, aquele que faz pouco tempo que foi o último... Então, foi o rinoceronte negro Acho que foi o... O negro, né? O branco, não foi? Foi o negro O negro Eu acho que foi o branco, mas... A gente coloca aí também na descrição Mas pode prosseguir aí Mas, de qualquer forma, sim Os rinocerontos, coitados Sofrem bastante e tal E, de qualquer forma, sim O porquê que... Ah, põe um casal ali Eles conseguem melhorar E aí você incentiva a espécie e volta ao normal Por que talvez não aconteça isso? E não dê pra acontecer isso? Primeiro porque a carga gênica Eu estou falando um pouco técnico, mas falando assim Não tem variabilidade gênica Com dois indivíduos só É muito difícil E aí, essa... Essa população mínima É uma população Que nos próximos... Eu vou ler aqui a descrição, né? Em determinado habitat É a menor população isolada Que tenha 99% de chance De continuar existindo por mil anos Com todos os efeitos e tudo mais Que podem acontecer Até catástrofes naturais Então, é aquela ideia Qual o número mínimo Daquela população Que é o aceitável Pra população continuar existindo E não ela decair muito rápido Depois que acontece Quando uma população Não tem um tamanho mínimo, né? Isso é legal pra gente Abrir o leque da discussão Da extinção Porque muita gente pensa Que basta um casal Que a espécie está salva, né? Tipo, ah, tem um macho Tem uma fêmea Eles vão reproduzir Daqui a pouco tem mais três filhotes E daí em diante vai reproduzindo E a espécie com o tempo vai ser salva Mas tem esse problema Da variabilidade genética, né? E aí entra um pouco também Naquela categoria que você colocou Que é de extinto na natureza, né? E a gente sabe que em cativeiro O animal existe Mas por que que... Ah, vamos salvar a espécie A gente põe eles pra cruzarem E depois lança na natureza de novo Mas às vezes não tem como mais fazer isso Porque a espécie já está Oficialmente extinta Mesmo existindo, né? Infelizmente É, então Mas antes que o pessoal fale uma coisa Tipo, não é um negócio exato Então O pessoal falando Ah, está extinto Não é necessariamente está extinto Pode ser igual a esse ratinho feio aí, né? Que aconteceu Depois de 30 anos O bicho aparece, né? Sim Então nunca é uma ciência exata, né? É Antes que a galera aparece Ah, ele falou que está extinto E apareceu um ali É E tem também Assim, no caso do rinoceronte Acho que deve ser muito mais fácil De encontrar Do que esse bicho Que ficou 30 anos desaparecido Então assim Se tivesse alguns indivíduos Escondidos ali Logo, logo eles aparecem, né? Até porque é um animal visado No tráfico de animais Que eles cortam o chifre dele e tal Para Enfim Diferentes motivos aí, né? A Susan falou sobre o O lobo-guará A gente comentou sobre Preservação da área Onde o animal vive, né? Muitas vezes As pessoas pensam Ah, mas qual o problema De tirar um Um fragmento pequeno Ali Para o cara ampliar O pasto dele Ou para construir Alguma coisa Uma usina hidrelétrica Ou o que quer que seja Naquela Naquela área A mata é gigante Então um pedacinho ali Não vai ter problema, né? Mas tem problema Primeiro por vários efeitos Que acontecem Quando você desmata Uma área, né? Tem o efeito de borda, né? E E dentre outras coisas Existem espécies Que vivem Num nicho muito pequeno Por exemplo Uma lagoa Um córrego pequeno Aquela espécie Só ocorre ali Então se você Desvia aquele córrego Ou se você Corta aquela mata E aquele nicho pequeno Deixa de existir A espécie vai embora junto, né? Sem contar também Os grandes felinos, né? Que também tem uma área De atuação muito grande Isso Espaço E às vezes eles podem perder Mesmo esse espaço pequeno Que foi comido Ele pode perder muito Da sua nutrição E ser bem prejudicado Verdade E como eu estava comentando Do lobo-guará, né? Ainda nessa perspectiva Se a gente for ver Por que que o lobo-guará Está aí ameaçado De extinção, né? Uma das principais causas Que a gente pode citar A questão do desmatamento Óbvio, né? Da sua área Em que ele vive Que geralmente é Cerrado e Pampas Mas Mais Cerrado E aí a gente vê o que? O Cerrado sendo desmatado A gente acaba tendo Fragmentos, né? E esse deslocamento Do lobo Entre esses fragmentos É o principal motivo Por que? Atropelamentos Então a gente vê aí Muitos lobos Perdendo a vida Por conta de tentar Passar de uma área Para outra E uma outra coisa Também que é interessante Na questão do lobo Especificamente Além dele se alimentar De pequenos animais E tudo mais Ele também tem Uma dieta De frutas Que são Frutas Plantas Que são Típicas do Cerrado E aí você Desmatando essa área O lobo meio que Fica sem alimento Porque tem vários Tipos de plantas Tem aquela Aquela famosa Como que é? A lobeira, né? Planta do lobo É, fruta do lobo, né? Que se alimenta muito Fruta do lobo Tem outros gêneros Também de plantas Que o lobo se alimenta E que constitui Uma parte importante Para a alimentação dele Então às vezes Ele tem que se deslocar Dentre esses fragmentos Do cerrado Para tentar buscar Esse alimento Que cada vez mais Fica escasso Então esse trânsito É muito perigoso, né? O atropelamento É uma das principais causas Nessa questão De ameaça Por isso que ele está ameaçado, né? A gente tem muito menos Por conta disso É uma ação direta Indireta, né? De uma coisa Que vai levando outra Enfim É complicado Essa situação E a questão Do atropelamento Nas estradas federais As estradas intermunicipais Mesmo É uma coisa Que influencia muito Na extinção dos animais, né? Por conta disso Que a gente corta As matas no meio E o animal Costuma se deslocar bastante, né? E aí Nessas travessias Aqui na nossa região Mesmo ali Para o lado de Tirapina Sempre É encontrado Algum animal Às vezes até Um animal de grande porte Tem umas onças pardas, né? Naquela região ali E atropelamento É comum, né? E aí assim O atropelamento Além de matar O animal E causar um prejuízo Para a biodiversidade Ele ainda gera prejuízos Para o Estado, né? Para o governo Fora que também Tira vidas humanas, né? Em alguns casos, né? E assim É engraçado Que os custos Que o governo federal Estadual Municipal tem Com manutenção Dessas coisas, né? Com Pessoas hospitalizadas E toda a decorrência De um atropelamento São enormes E mesmo assim O investimento Para evitar Esse tipo de coisa Evitar o atropelamento Da fauna É pífio, né? Quase inexistente, né? E não digo Só desse governo É uma coisa Que vem de muito tempo, né? Nunca existiu no Brasil, né? Esse investimento Para evitar Esses atropelamentos Eu queria comentar Que, assim Toda vez que vem Uma empresa, né? Vem uma Empresa grande Que normalmente É de fora Para construir Para fazer essa licitação Para construir estradas E tudo mais Ela passa Por uma audiência pública Ela passa por coisas Do gênero, né? E tem toda esse Essa pegada De segurança De quanto vai custar Quanto vai ser repassado E tudo mais Só que eu estava Conversando Com um pessoal Aqui de São Carlos E assim Eles comentaram Que teve Que foi aprovado Né? Esse Essa nova licitação Que eu não lembro o nome agora Esse empreendimento Só que tem um detalhe Ninguém levantou A ideia De poder organizar Antes de construir Essa prevenção Maior De atropelamento De Travesseira de animais E etc Porque E ninguém foi Falar sobre isso E tal E não foi colocado Então a ideia Realmente é o povo Ter um pouco de noção Que isso é importante E que é muito Menos custoso Depois Para o estado Se for Foi feito Antes Né? Essa Essa prevenção E tudo mais Realmente É uma coisa complicada A gente vê Que é uma questão De costume Né? Até Posso Vulgo dizer Que é cultura Essa parte De descaso Quando você vai Implementar Alguma coisa Depois ter que Jogar a terra Por cima Dos problemas Sim E é engraçado Que assim A gente vê Na internet Essas travessias Para animais Silvestres E tal Por exemplo Na Europa Tem umas lindas Né? Umas pontes Cheias de árvore Um verde E tal Um negócio bonito Para caramba Que obviamente Dá um custo alto Para o estado Né? Mas Aqui no Brasil Existem alguns lugares Que possuem Essas passagens Que são subterrâneas Né? Não é uma ponte Então eles criam Um tipo Como se fosse Uma tubulação Bem grande Para os animais Conseguirem passar Ali E aí Você coloca Uma cerca Né? Na beira da estrada Para o animal Não conseguir Passar Para a estrada É óbvio A cerca Não vai impedir Animais pequenos De atravessar Mas já reduz Bastante O risco De um acidente Mais grave Né? Com animais maiores Então assim Ela não é funcional Para animais pequenos Mas para animais grandes É funcional Esse tipo De tubulação Que é feita Por baixo Da terra É como se fosse Um Um corredor ecológico Isso Isso Esse é o nome Corredor ecológico E aí Essa que Mais simples Existe aqui no Brasil Que eu já vi Algumas Mas existe Muito pouco Né? Então é uma coisa Que não daria Tanto gasto Mas também Parece que Bom Prioridade Certamente Não é Né? É que às vezes Também falta um pouco De estudo Quanto a ecologia Do bicho Outras interações Né? Ó Ano passado Por exemplo Eu tava passando Por uma estrada Que tem corredor ecológico E Não tem cercas Só tem de um lado Da pista Cerca Do outro lado Não Eu quase atropelei Um lobo guará Nossa Aliás Foi a primeira vez Que eu vi um lobo guará Ai Fiquei desesperada Já pensou Se fosse a primeira vez Que você viu E atropelasse ele Que peso no coração Nossa senhora E a gente tava assim Do lado do corredor Ecológico O bicho não ia utilizar O corredor ecológico Porque não tinha cerca Não tinha nada Impedindo Sim Então E aí a gente parou Assim Esperou pra ver O que ia acontecer Ele meio parou Ficou olhando pra mim Eu fiquei olhando pra ele E aí ele acabou voltando Eu fiquei ali Até ele ir embora Mas Podia ter passado ali Poderia ter sido atropelado Sim E tem corredores ecológicos Tem Tem muitas coisas Que precisam ter É Tem que dar Uma liga Quem tá fazendo isso daí Tem que prestar atenção Nas coisas Não adianta só fazer O tubo lá O corredor E deixar que o bicho Não vai passar Não adianta Não adianta E eu já vi muitos bichos Ali nessa região Que eu vi o lobo Passando Tranquilamente E tem gente Que não respeita Tem gente que passa Mesmo Mesmo o bicho Tô no ali Sabe É Esse tubão aí Quem mais vai usar É os nóia Pra fumar crack Né mano Passa de tudo ali Menos a fauna Mas existem formas De fazer né Tipo Pode ser até Um viadutozinho Sabe Tipo Faz uma baixada ali Faz um viadutozinho Na Cada estrada Não vai fazer mal Sabe Só que é uma passagem Importante Pra aquele animal Uma coisa que é importante Cara É negro Colocar a lombada No meio das estradas Porque tipo O que mais acontece É atropelamento Porque os caras Passam num cacete Lá E Eu por exemplo Quando eu fiz O meu O meu TCC Né Minhas histórias Do TCC Não vou falar onde Né Óbvio né Mas eu encontrei Pegada de Tamando a bandeira Lá Tá ligado Tamando a bandeira Eu já vi Tamando a lá também Quase atravessando São dois fragmentos E passa uma pista No meio E mano Coisa de Na boa Uns 10 km 10 km não cara Mas uns 5 6 km Não tem uma lombada Imagina a velocidade Que os caras passam Daí os caras acertam Tamando a bandeira Mata o bicho Mata eles Né véi Porque o Tamando a bandeira É gigante Do acidente Né Então Só que negro Tá cagando Falando Botar lombada Pra que Né véi Não E outra coisa mano Antes que alguém fale Não Porque lombada Na estrada Tá louco Não é pra você Colocar numa via expressa A lombada É Não é uma estrada É uma É uma Vicinal É tipo uma vicinal Assim Não é pra você correr lá O bagulho é estreito Tudo cheio de buraco Né mano E aonde tem também Uma redução De velocidade Por causa disso E fazer uma Sinalização decente Também Uma vez eu fui pro Paraná Tem umas estradinhas ali Que tem lombada No meio da estrada Sem placa Cara Cara Eu fui Esses tempos Ano passado Eu fui lá pro Mato Grosso Eu cruzei o Mato Grosso Na verdade Eu fui lá pro Paraguai E aí eu cruzei o Mato Grosso E velho A estrada do Mato Grosso É um retão Assim Sério É um retão Só que eu contei A gente foi Foi indo de boa Eu contei Nesses 700km Mais ou menos Que tem a estrada 600 a 600 700km Eu contei Uns 20 A 25 Tamanduás Bandeira Atropelado No meio do caminho E assim Isso é só de Tamanduás Bandeira Tinha um Um bezerro E Mais alguns outros Três animais diferentes Que eu não lembro quais São direitos agora Mas eu lembrei bastante Dos Tamanduás Bandeira Mano Tamanduás Bandeira é grande Sabe Só que como é muito Caminhão O caminhão passa E vai embora Entendeu Sim Sim Mas é esse negócio Se tivesse uma certa Uma certa passagem Passarela ali Iria diminuir muito Esses atropelamentos Com toda certeza Sim Cara Imagina o prejuízo Pra biodiversidade Não só local Mas do país Tanto bicho morto Numa única viagem Que você fez Quer dizer Num ano Quantos bichos será Que morrem ali Numa estrada como essa Então assim Umas placas Com umas lombadas Em alguns pontos Estratégicos Que você sabe Que tem mais atropelamento Já reduziria muito isso E se tivesse Esses corredores ecológicos Mesmo que sejam Os mais simples Mas desde que tivesse Também a cerca Dos dois lados da pista Pô Resolvia o problema Né cara Então Sim Eu acho que a gente pode A gente pode colocar Pelo menos Umas cinco causas Maiores de extinção Assim Ou de Ameaças grandes Né Duas a gente já falou Que são A caça direta Né Aquela Aquela predação Aquela caça direta A outra realmente São essas Essas coisas Indiretas Mas que Poderiam ter Planejamento maior Que é estrada Construção de Tipo Acabar com o hábitat Do animal E tudo mais Aí tem a questão De introdução De espécies Invasoras Que a gente já comentou Bastante Inclusive no outro podcast Que isso pode Extinguir várias espécies Inclusive daquela Região E aí tem as famosas Né Tipo poluição E contaminação E mudanças climáticas Né É Eu acho que essas são As principais mesmo As grandes Vilãs da biodiversidade Né Eu queria só fazer Um Uma citação aqui Já que a gente estava falando De De governo De É De interesse público Ou não Né De preservar A fauna E a flora também No livro Vermelho De espécies ameaçadas O brasileiro Eu dei uma lidinha Em alguns pontos Dele ali Para pesquisar um pouco Para esse episódio E tem uma frase ali Que eu achei interessante É Que eu vou citar aqui agora É Não é a história Não é uma questão Do bem contra o mal Ou de ambientalistas Contra desenvolvimentistas É uma questão É uma questão do quanto O conhecimento É essencial Para a conservação Da biodiversidade Então assim É No geral O público Costuma pensar Que O ambientalista É o eco chato Que Que é contra O desenvolvimento Que é contra Qualquer tipo De De evolução econômica Para o país Porque isso vai Matar o bichinho Ou matar uma planta Ali né Mas a questão Não é bem essa Acho que assim A gente precisa Fazer um estudo Em cada área Para saber O que pode ser feito Ali ou não E aí nesse mesmo trecho Ele cita Aquele Aquela Aquela frase Que eu comentei Sobre Desmatar pequenos nichos Que pode Levar embora Uma espécie junta Acho que era São os que mais sofrem Os que são Chamados endêmicos Que ocorrem Apenas em uma Determinada região São as espécies Que mais sofrem Não tem como Fugir disso Exatamente Ainda nesse ponto Do livro Do livro vermelho Essa edição Que eu peguei É de 2018 Então acho que é a mais recente Ainda não saiu mais nenhuma Depois dessa Eu acho interessante Comentar que assim Quando começou A se preocupar Com isso A primeira lista Foi feita em 1968 E nessa lista Constavam 44 espécies Da fauna Ameaçadas de extinção Em 2014 Dessas 44 30 ainda Estavam nessa lista Então Um problema Que a gente enfrenta Que a biodiversidade Enfrenta É justamente esse Os bichos Entram na lista De ameaçados Ou de quase extintos E dificilmente Sai Porque não tem Muita coisa Sendo feita Embora tenha Bastante gente Trabalhando Biólogos E tal Mas infelizmente A gente vê Que a maioria Não sai Não é tão fácil De sair Dessa lista E aí só Para finalizar A lista de 2014 Isso é um dado Do Ministério do Meio Ambiente Consta 1173 espécies Ameaçadas Atualmente Quer dizer Esse número Deve ter aumentado Um pouquinho Porque já faz 6 anos Que saiu essa lista Mas é mais ou menos Isso daí Mais de 1100 e tantos Espécies Ameaçadas E dessas Eu vi também Que 318 Estão criticamente Em perigo Que é ali Que tem um risco De extinção Bem maior Já quase Para ser extinta Mesmo Quase para assumir Mesmo É É uma porcentagem Bem grande Que já deve ter aumentado Uma coisa Que eu posso falar É que Ano passado Eu fiz um Estudo Na faculdade Um estudo De a gente poder Mapear algumas espécies E tudo mais Ameaçadas De extinção E eu posso falar Uma coisa Esse livro Não está atualizado Já faz um tempo E não sai assim Sabe Periodicamente Essas edições E tudo mais Então Realmente A gente só tem dados Da lista vermelha Mesmo Mas Dados brasileiros Não são fáceis De encontrar De uma forma atualizada Sabe Então realmente É uma coisa Que é um trabalho Que a gente poderia Focar um pouco melhor Porque Existem espécies Que são extintas E a gente nem sabe Que elas estavam Em extinção É, isso é verdade Isso é verdade E ainda assim Esse livro Ele é bem extenso Da lista vermelha E tal Ele conta Com muitos profissionais E geralmente É É sempre um especialista Da área E normalmente É uma grande referência Da área Pelo que eu estava Dando uma olhada De alguns que eu conheço Alguns nomes Que eu conheço Mas mesmo assim Uma coisa Que não dá Para ser feito Todo ano Pelo tamanho Do esforço E tal Só que assim Dois anos Já deve dar Uma grande diferença Essa atualização Ela não precisa ser feita Em forma de livro Publicação E etc Mas se tiver um portal Sabe Que todos os pesquisadores E pessoas Das áreas de conservação E tudo mais Tiverem acesso Sabe Bem estruturado Só que Aí eu entro Na parte do governo Faz muitos anos Que é sucateado Para caramba Os órgãos públicos Os sites E estruturas públicas São muito sucateadas E não tem apoio nenhum Para a gente poder Fazer um bom serviço Então a gente tem que ficar Fazendo da forma Bem arcaica possível Uma imaginária E não evolui Como nação Nesse ponto Pois é Então E assim Por mais que a gente Tenha amor pela profissão O pesquisador Ele tem as contas Dele para pagar Ele tem os gastos Dele para fazer a pesquisa Para se deslocar Até o local Da pesquisa Então Não dá para o cara Simplesmente por amor Ir lá E falar Não Vamos fazer A não ser que o negócio Seja Que nem a Susan Que mora na frente De uma mata É Falar Vou fazer um levantamento Aqui Mas por conta própria Só que também Não tem obrigação Nenhuma de fazer isso Seria Mas por curiosidade E tal Enfim Então é uma coisa Que realmente Carece De incentivo Sim Eu acho que Para a população Também Isso acaba sendo Uma coisa Que não tem importância Você fala assim Aquela espécie Está criticamente Ameaçada Tipo E daí Eu achei interessante Ano passado Eu participei De uma apresentação De um trabalho De um aluno De TCC Assim Que ele comentou Sobre tráfico De animais E ele fez Um apanhado E tudo mais E nesse trabalho Dele Ele tentou Chamar a atenção Do público Quanto a O que estava Sendo retirado Da natureza E aí ele quantificou Isso Eu achei bem legal E eu até Trouxe uns dados Aqui Que eu acho Que para essa temática Também vale a pena A gente discutir Ele falava assim No trabalho Por exemplo Ele pegou lá Uma espécie De papagaio Que ele comentou Que era Uma espécie Que já tinha Até sido extinta Localmente Eu não me lembro Agora no local Que era Mas Tinha um certo Uma espécie De papagaio Que ele era capaz De gerar Quatro filhotes Por ano Então ele fez Todas as projeções E tudo mais E ao final De 35 anos Se a gente retirar Um papagaio Da natureza Depois desses 35 anos A gente Causou um impacto De menos 3.500 papagais Na natureza Então um papagaio Que a gente retirou Da natureza Ele poderia ter gerado 3.500 descendentes Em 35 anos E aí ele leva Isso Ele quantifica Isso E ele tenta Mostrar para o público Numericamente Para ver se Fica uma coisa Mais palpável Para ver Quanto que a gente Está perdendo Tudo bem que foi Para tráfego Mas acho que É um dos motivos De perda De biodiversidade E faz com que As espécies Entrem em extinção E eu achei Bem legal Esse tipo De abordagem Tentando Uma pessoa Consegue visualizar Melhor o impacto Sim Eu achei Importantíssimo Nossa 3.500 Eu olhei aquilo E falei Gente Você não imagina Às vezes você fala Puxa É um papagaio Foi pego E às vezes O bicho Nem chega ao destino Já morre Diante O deslocamento Morre antes A gente perdeu Muito Aqui no Brasil Se for ver Um dos animais Mais ameaçados São aves Na lista No Brasil O que mais tem De ameaçado É a ave Então Você que acha Que pegar o bichinho E botar na gaiola Não vai acontecer Nada Não vai acontecer Nada Não Aves e peixes Tem um mercado Muito grande Em cima disso E aí Mesmo sendo Legal Ainda as pessoas Dão um jeitinho Vamos dizer De trazer A parte de aquarismo É muito forte Igual o Shibi Falou lá No nosso podcast De peixes Beleza Você pega de criador Mas você acha que os caras Vai pegar esses neons Esses mato grosso Da onde? Os caras vai lá No meio Da floresta Da mata E pega os bichos lá No meio dos rios Dos lagos Que fica lá No meio das florestas E pega lá Então Eu acho que vem da onde É Pois é Coridora mesmo Que igual eu falei Lá também Você acha que Eu conhecia gente Que pagava Pros Noia da rua E nos correga E pegar a coridora E vocês comentaram Que peixe Aves São os mais Ameaçados Só para fazer um comentário Breve Aqui Dessas 1.173 espécies Ameaçadas Que eu mencionei Da lista de 2014 310 são peixes Continentais Aí além dos peixes Continentais Tem 98 peixes Marinhos E 233 são aves Então são Bem de longe Assim Os grupos mais afetados Mesmo Sim No mundo Aqui tem Da E o CNC Também No mundo 40% Dos animais Ameaçados São anfíbios Isso é no mundo Aí depois É mamíferos E aves São os 3 primeiros Anfíbios Mamíferos E aves Sim Anfíbios Eles mexem Muito na parte De mudanças climáticas São animais Bem mais sensíveis É não É que anfíbio É por causa Do clima mesmo De qualidade do ar Todas essas coisas mesmo Poluição E tudo mais É realmente Acho que anfíbios Tem muito a ver Com a questão Do hábitat Em si Sim Agora mamífero E ave É porque os caras São p**** E querem fazer tráfico Então E aqui no Brasil Tem muito Muito esse costume Do De criar Passarinho em gaiola Isso daí é uma Coisa que Vem de Várias décadas Já Infelizmente É uma coisa que Entrou na cultura Do povo Mas Eu acho Que vem diminuindo Com o tempo Eu não sei É o que eu tenho visto Na verdade As crianças Assim Os adolescentes Crianças E a galera Da nossa geração Assim Para baixo Ele Para frente Eles Normalmente Não gostam mais Dessa ideia De passarinho em gaiola Sabe Não todos Claro Tem gente Que ainda Cria Mas Pássaro É bem Menos Do que peixe Por exemplo Peixe ainda tem É que o que o pessoal Tem que entender Né cara É que tipo assim Uma coisa Não que possa Assim Uma coisa É você criar Uma calopsita Esses periquitos australianos Que tipo Essas porra Não tem aqui no Brasil Então você está Criando para isso Né Você não está Pegando Não mas é Não é o ideal Não é o ideal Mas tipo É de criador Entendeu Isso que eu estou Querendo dizer Não é um animal De tráfico Né Porque tipo Você não vai Na mata atlântica E você vai achar Um periquito australiano Lá que não tem Tá ligado Então existem Tem a questão Do pessoal Que solta também É É É mais uma espécie De vida Que vai Atrapalhar com a outra O que eu quero dizer É isso daí Tipo Não que seja certo Ou não Mas tipo Você quer criar animal Pega e compra Bicho que é Criado Em Em agropecuária As coisas que vende mesmo Não Então Pegar um papagaio Do papo roxo Que tem 100 no Brasil Para criar Né mano É então Existe a lista De animais Que é autorizado Né A criação Em cada região Tem essa lista Inclusive a Ariane Comentou sobre isso No podcast Número 3 Que a gente falou Sobre aves É Psittacídeos Né Foi o foco Principal ali Aí a gente Deixa também Na descrição Aí Sobre isso Falando sobre Essas espécies Que são autorizadas Ah sim É Eu acho que assim Lembrando que Ao longo dos podcasts A gente comentou Sobre as aves Comentou sobre Os peixes E também A gente falou Muito dos animais É Invasores Mas também Que entravam Nessa parte De tráfico Então a gente Comentou bastante Coisa sobre isso Nos outros também Com mais Detalhes E tudo mais E aí Flávio O que a gente Pode fazer Para ajudar Então Tem algumas coisas Alguma Uma listinha Que a gente Fez aqui Então vamos lá O primeiro tópico Que eu anotei Foi educação ambiental E aí Como o Ribas Comentou Num outro episódio Educação ambiental Não é só Para criança Para criança E adulto A gente tem que saber A importância De por que Preservar De por que Preservar uma área De por que Preservar Um animal Como os animais Podem ser Úteis Para a gente Por que não dizer isso E outra coisa Também tem a questão Da educação ambiental Você tem aquela ideia Do Ambiental É só resíduos E os animais São nossos amiguinhos Fica essa coisa Na cabeça das pessoas Então Só separação De lixo Reciclagem Usar água E energia De uma forma legal Mas não é só isso É uma questão Muito mais ampla E acho que foi Até você Que comentou Da frase Que você falou Isso É uma questão De estudo Uma questão De entendimento De como funciona Nosso planeta A vida E também O que a gente pode fazer Qual que é o nosso papel Aqui Como espécie E sabendo isso Você automaticamente Já fica pensando Putz Eu faço parte disso Então vamos cuidar Vamos Deixar de uma forma melhor O que eu posso fazer Aí você vai atrás Isso pra mim É educação ambiental Com certeza O importante Acho que Um ponto importante É o ser humano Não se ver fora Da natureza Não é porque a gente Criou uma civilização Com prédios Ruas E casas Que a gente Deixa de fazer parte Do meio ambiente A gente também É parte integral Do meio ambiente Bem ou mal Pra natureza Mas a gente Também faz parte A gente também Tem que tentar Contribuir Pra manutenção Do ecossistema Da biodiversidade É eu acho Que a gente Até conversou No primeiro podcast Estou meio nostálgico Hoje Mas conversou No primeiro podcast Exatamente sobre isso Sobre a visão Que o ser humano Tem de fora Da natureza Só que Como você falou agora A natureza Não está nem aí Pra gente A gente está lá Causando problema E etc Só que Se ficar uma condição Ruim Vai ficar uma condição Ruim Pra gente Pra outras espécies Mas a gente Vai ser extinto Ou vai ter que fugir Do planeta Sei lá Mas a natureza Ela se recupera Ela vai E Quantas Extinções em massa Já não tiveram Então a gente Tem que ter uma colher Com a gente também Exatamente E aí Nesse ponto Da gente Contribuir Pro meio ambiente Conservar Outro ponto Outro tópico Desse O que fazer Outro tópico Dentre O que fazer É plantar Árvores nativas Pra atrair animais Isso nas cidades Mesmo Não só Em áreas Com matas E tal Mas É bom A gente focar Nas árvores nativas Não trazer Árvores De espécies Vamos dizer Invasoras Espécies exóticas Porque isso também Acaba Afetando De alguma maneira A biodiversidade Então Porque a gente Está falando De animal Mas não é só animal Que está extinto Ou foi extinto Tem muita planta Que já foi pro saco Sim A flora também Sofre bastante Com isso Com certeza Na Amazônia Tem 20 mil espécies De vegetais E cerca de 80 espécies Já está ameaçada De extinção Sim E a causa É contrabando E extração inadequada Mesmo É É um pouco menor A gente também Não sabe Todas as espécies De planta Que tem Porque Talvez seja Mais difícil Catalogar As vezes Vários tipos De espécies Mas mesmo assim É uma coisa Que é muito louca Isso que o Flávio Falou Se tiver Um planejamento Público Bom A gente pega parques Planejados E tudo mais E transforma eles Tanto em parques Com espécies Mais nativas Quanto também Esses espaços Para aves Aves migram Aves Tem que ter um espaço Para descansar Ou até mesmo Se reproduzir E se tiver Essas espécies nativas Elas vão ficar Muito mais Confortáveis E vão se aproximar Daquele lugar E isso até Pode ser muito bom Até para o ser humano Que vai chegar ali perto Vai ver uns pássaros Bonitos Diferentes Vai ser um ambiente Agradável Dentro de uma cidade Toda cinza Exato Concordo É É uma boa Uma boa área Para praticar exercício Acaba Acaba sendo Uma atrativa E até uma propaganda Para a cidade É uma forma De boa conduta Municipal Isso Exato E aí tem um outro ponto Que aí eu não sei Se vocês vão concordar Não sei se vocês vão Achar polêmico Mas Fala sobre a importância Do zoológico Até entra um pouquinho Na parte da educação ambiental Mas Visitas a zoológicos Elas podem ajudar A sensibilizar a população Tanto crianças Que é mais fácil Quanto adultos Então assim De repente O contato próximo Com os animais Os animais bonitos Grandes Diferentes Podem criar essa sensibilização No povo Nas pessoas Quanto a importância Da conservação O que vocês acham disso? Eu acho que assim O propósito geral De um parque ecológico Um zoológico Que chega a ser Muito além Da questão da conservação Das espécies É educação ambiental É o primeiro tópico Para a criação De um parque De um zoológico Então eu acho Que é muito importante Sim Toda essa Informação Talvez Conscientização Que os parques Nos deem Principalmente Para crianças É muito importante Para essa busca De tentar Diminuir Esses impactos Eu lembro que Quando eu era criança Eu morava em Leme E lá tinha Um zoológico Que estava Muito longe De ser o ideal Mas já me despertava Essa paixão Pela biologia Esse interesse De trabalhar Com os animais E tal Bom Eu sempre achei fascinante Ver uns animais Daqueles Embora Atrás de uma grade E tal Num ambiente De concreto Ali Não é nada agradável Para o bicho E nem para quem está vendo Mas pelo menos Desperta Essa curiosidade E essa empatia Com os animais Essa sensibilização É O objetivo mesmo Seria esse Eu vejo que também Tem a questão Que eles Além de ser Um espaço Para poder ter Esse contato Bom Direto Ele tem que ser Bem feito Óbvio Não adianta ser Só expositivo Ou de entretenimento Porque tem Aquela visão anterior Antiga Mas também Um espaço De recuperação De alguns animais E até mesmo O cuidado De reprodução Algumas coisas Para poder Reintroduzi-los Na natureza Que são Os parques Ecológicos Ou até mesmo Os santuários De alguns animais Que possam servir Como zoológicos Então eles tem um papel Muito importante Também Nesse ponto Mas tem muitas críticas Também Claro Claro Grande parte deles Tem Lidam com alguns Problemas Ou criam Alguns problemas E nenhum E nenhum Tá no ideal A gente tem que Tem que ter Essa Esse incentivo Mas de uma forma Positiva E entender Também Que é uma imersão Quando você tá Num zoológico Alguma coisa assim A ideia É ser uma imersão Na vida Um pouquinho Da vida Daquele animal Daquele comportamento E tudo mais Ele não vai se comportar Como na natureza Mas a gente tenta Fazer A coisa mais próxima Pra ter isso Sim Aí tem mais Alguns pontos aqui O próximo é Não abandonar Eu vou falar Primeiro Não abandonar Lixo Não jogar lixo Nas matas Porque Bom Isso é óbvio Os problemas Que pode causar É óbvio pra gente É Pois é E também Não abandonar Animais de estimação Pets Em matas Tem muita gente Que faz isso Não quer mais o bicho Bom Abandonar o bicho Em qualquer lugar Que seja Já é errado Abandonar na mata É pior ainda Se eu ver alguém Abandonando com o bicho Na minha frente Eu merendo Na porrada Não virou bicho É não Mas é Se eu vejo alguém Soltando um bichinho Um gatinho Um cachorro na rua Nossa Eu chego com Dois pés na boca E resgata o bicho Qual que é o problema De abandonar o bicho Tem muita gente Que faz isso Tem lugares no mundo Que já são famosos Por isso Pets Como cachorros Principalmente gato Que costuma acontecer mais Eles acabam Predando A vida Silvestre Que já existe ali A fauna Que existe ali E isso Começa a causar Um desequilíbrio ambiental Com uma perda De biodiversidade Que foi uma coisa Que a gente comentou No episódio No episódio Das espécies invasoras Sim Acho que foi nesse episódio Que a gente comentou Foi É então Qualquer ação Seja Jogar um lixo na rua Abandonar um animal Está poluindo alguma coisa Etc Se você sabe De alguma coisa Que está errada Ou se você viu isso Denuncie Gente Boa Existem denúncias Anônimas Denúncias por e-mail Denúncias Tire foto Sei lá Que seja Não Você não precisa estar Visível ali Você não precisa se arriscar Mas é muito mais importante Você denunciar Uma ação dessa Do que deixar acontecer Se deixar acontecer Você também está contribuindo Para aquilo Ocorrer mais ainda Perfeito Acho que foi um ponto Importante de você citar Porque a gente fala Muito do que a gente Deve fazer Mas também É importante a gente Coibir o que não Deve ser feito Então Foi bom você Tocar nesse ponto Porque acho que É isso mesmo Que tem que ser feito E se uma pessoa Já fez aquilo A gente não tem mais Como coibir Então que ela pague Pela atitude dela Sim E eu posso falar Eu só vou fazer um adendo Para quem está ouvindo Assim Denúncia galera Não é só Tipo Ah Vou colocar Nas redes sociais Que aquela pessoa Ou aquele órgão Ou aquela empresa Fez aquilo Isso Às vezes pode ser Até muito pior Sim Do que positivo Por quê? Porque você está Ampliando aquela ação De uma forma Para todo mundo Várias pessoas Vão ficar chateadas Vão ficar bravas E tal Porque aquilo aconteceu E beleza A denúncia foi Entre aspas Positiva Mas aquelas outras pessoas Que são influenciadas Influenciáveis também Elas podem começar A fazer aquilo E se juntar Inclusive Isso é muito Negativo Então o que acontece É denuncie Mas denuncie Para os órgãos Oficiais de denúncia Que aí sim Eles tem todo Um aparato Tem uma preparação Para poder lidar Com aquilo melhor É isso aí Com certeza É eu costumo falar assim Tipo Essas denúncias Textão de internet Costuma não servir Para muita coisa Né velho Não pode falar merda Para falar merda Tudo de mim Pode falar o que quiser Mas tipo Não serve para nada Só serve para você achar Que está fazendo Só serve para você achar Que está mudando alguma coisa Mas na real você não está Você quer mudar Levanta a bunda Lá e faz Tá ligado E é muito negativo Cara Porque assim Eu concordo com você Mas é muito negativo Porque meu Às vezes você acha Que está fazendo bem mesmo E você está fazendo pior Então você só está dando spoiler Você só está dando spoiler Para o que você vai fazer Tá ligado Só Eu vou denunciar Tal lugar lá Porque eles estão fazendo isso Então o cara fica sabendo E quando você denuncia mesmo Vai a coisa lá A fiscalização Está de boa Tá ligado Seguindo então Outro tópico Que é mais do que óbvio Mas não comprar animais Do tráfico Isso aí é óbvio Uma coisa que nem precisava Ser dita Mas infelizmente Se tem tráfico É porque tem consumidor E quem consome É tão culpado Quanto quem vai lá Capturar o bicho Na natureza É rapaz Mas tem um canário da terra Tão bonito Que o Zé lá da esquina Está vendendo Como é que canta De um jeito Canta o dia inteiro É tão bonito E está baratinho Rapaz Aí né Aí você bota uma árvore Com a fruta Que o bicho consome Que ele vem sozinho Na sua casa Mas é aquele negócio Primeira coisa É conscientização mesmo Porque a maioria das pessoas Que compra Ela não está sabendo O que ela está fazendo direito Sabe Hoje em dia está melhor E tal Mas mesmo assim Tem muita gente ainda que Ah eu dei de presente Para o meu sobrinho Falaram que era oficial De criador e tal Mas a pessoa não vai atrás Sabe Não vai É triste mesmo Aí outra dica Que a gente pode dar ainda Nesse tópico É Que eu até comentei já Alguns minutos atrás Aí Sobre as listas De animais Autorizados Na sua região Que existe essa lista Então se você quer criar Um animal diferente Além de um cão e gato É bom pesquisar Essa lista Para ver se Esse animal está autorizado Se você pode criar Esse animal na sua casa Na sua região Aí você procura Um criador autorizado E faz as coisas Da maneira correta Inclusive tem leis Em cima desses animais Mais silvestres E como você falou Na própria No próprio livro Na própria lista vermelha Tem os próprios criadores Daquilo E tem até como você Incentivar Essa criação De uma forma positiva Porque essa criação Não é necessariamente Só para Para venda E tudo mais Ela tem um propósito Por trás normalmente Que às vezes É impedir o tráfico mesmo É isso Exatamente E aí aqui No último item Dessa lista Do que fazer Ou o que não fazer É Colabore com ONGs Existem muitas ONGs Criando Fazendo trabalhos Nobres Muito bacanas Em prol do meio ambiente Em prol Da fauna E da flora Também E existem diversas maneiras Da gente colaborar Com uma ONG A gente pode Se você Você pode fazer Uma doação financeira Mesmo Porque é sempre Bem-vindo Para esses lugares Você pode Se você não tem dinheiro Você pode Divulgar o trabalho deles Ajudar A espalhar A palavra deles E também pode ser Voluntário Muitas ONGs Precisam de bastante gente Para divulgar Esse trabalho E tal Então Assim Eu não estou com Nenhuma ONG Para citar aqui Mas no Brasil Existem muitas ONGs Muito bacanas Com trabalhos Com a nossa fauna E flora Também Sim E se você tiver Uma empresa Ou até mesmo Atuar de alguma forma Você pode Oferecer parcerias Inclusive Com essa parte De divulgação Ou até fazer eventos Que conscientizem As pessoas Em relação A aquelas próprias coisas Né Você pode ajudar A sua própria empresa Fazendo isso Mas de uma forma Positiva Para tudo Aham Perfeito Bom galera Então agora Finalizando Já chegando Nessa reta final Do podcast Espero que quem Tenha ouvido Tenha gostado Do nosso bate-papo Sobre as espécies Ameaçadas E as extinções Vamos agora Para o momento Indicações Quem quer começar Vamos tirar Zero ou um Virtual Eu é dois Ah não é zero ou um Né Já ficou por último Ele colocou três Susan Começa você Bom Diante desse contexto Do episódio Sobre essas espécies Eu gostaria Eu gostaria de indicar Um site Esse site Ele é um compilado De espécies Que a gente tem Aqui na fauna Do Brasil Então O site chama Catálogo Taxonômico Da fauna Do Brasil Acho que eu já Comentei com os meninos Já comentei com vocês Sobre esse site E ele é bem bacana Porque lá você A gente tem uma lista De espécies É uma iniciativa Da UFRJ Junto com outros Órgãos E tudo mais E tem muita gente Trabalhando Eu também estou Trabalhando Com um grupo Específico De insetos Então a gente Tenta inserir Lá nesse site Todas as espécies Que ocorrem No Brasil Sejam elas Introduzidas Ou não Então a gente tem Você tem a possibilidade De ver se essa espécie É introduzida ou não Aqui no Brasil Tem várias informações Quanto a habitat Se está ameaçada Ou não De extinção Aonde ocorre Tudo mais Então está sendo Um trabalho bem legal Ainda não está Tão completo A gente tem ainda Muita coisa Para fazer pela frente Mas tem uns grupos Já Que já estão Um pouquinho mais Avançados Nessas informações Então lá você Nesse catálogo Você pode Encontrar várias Informações Da fauna Que a gente tem Aqui no Brasil Então muita coisa Às vezes a gente Nem sabia Que tem aqui no Brasil Ou se está Ou não A ameaçada de extinção Como o pessoal Já comentou Então lá nesse site Você pode ter uma ideia Um pouquinho Mais atualizada Do que está rolando Então essa é a minha Indicação de hoje Então chama Catálogo Taxonômico Da fauna Do Brasil Maravilha Legal Boa indicação É bem legal Aquele dia Que você indicou Para a gente Eu dei uma Passada por ele Achei bem interessante Mesmo E importante Sim Então E o legal É que está sendo Atualizado Direto O pessoal está Trabalhando com isso Desde 2015 Está sendo Constantemente atualizado Tem muita coisa Ainda que falta Muita informação Que falta Mas vai ser um lugar Que a gente pode ter Uma boa base De dados Para ter aí Uma ideia Do que Que vai acontecer Daqui para frente É bem Legal Legal Show de bola Valeu Susan Ribas Eu tenho Eu tinha um livro Aqui que eu ia Indicar Mas eu acabei De achar Não Acabei de lembrar Um material Muito bom Que é de São Carlos Então eu vou falar Rápido sobre o livro E eu foco mais No material Beleza O livro Que eu ia indicar Era o Criatividade SA Que ele é Escrito pelo Presidente da Pixar Daqueles Animações Quem não conhece Eu acho que Por favor Vá assistir Os desenhos Não é para criança Só Mas ele fala Bastante da questão De criatividade Ele conta um pouco Da trajetória Da Pixar E também Ele foca muito Na questão Daquele empreendimento Criativo De pensamento Criativo E tudo mais Vale muito Muito a leitura Ele é bem fácil De ler Ele tem várias histórias E completa Muito assim Sabe Essa visão criativa Que a gente pode ter Do mundo Bom Agora eu queria Indicar Um negócio De São Carlos Porque eu acho Que vale muito a pena Um material Lindíssimo É o Atlas Histórico E socioambiental Das regiões Hidrográficas De São Carlos É um material Que foi organizado Por Denis de Freitas E Silvia Aparecida Martins Dos Santos Só que também Tem vários Contribuidores E assim Colaboradores E basicamente Ele faz A região De São Carlos E ele faz Essa parte Hidrográfica Ele foca Nessa parte Mas também tem Desde o histórico Geológico Faunístico Florístico E etc De São Carlos Da região Tem até Eles podem fazer Uma brincadeira Tipo São Carlos Há milhões de anos Aí eles começam A fazer Tipo Eles põem umas fotos Entre aspas Da Terra Do planeta Terra Em fusão E tal Mas o material É maravilhoso Eu vou passar Para vocês depois Acho que vale Muito a pena A leitura Além de ser Muito bonito Ele também É muito rico E ele passa Assim Ele faz Um apanhado Da região Ele faz Um apanhado De evolução Geológica Tem Fósseis E etc Fósseis E tal E Para quem não conhece Também tem Ali na praça Tem o museu O Maratone Tolentino Que fala sobre isso Que é muito bom Então Essa é a minha Indicação maior Eu ia indicar O livro Mas o livro Ficou em segundo Plano Porque esse material É estupidamente Bem feito E muito rico Para a cidade De São Carlos E região Boa garoto Então Esse é legal mesmo Enriquece bastante O conhecimento Da cidade E tal É um trabalho Muito bem feito Eu já conhecia Ele por cima Mas ainda Não via fundo Legal essa indicação Aron Bom Dá uma olhada Não sei se vende Se você vai achar Em sebo Se você vai achar Em pdf Mas se você conseguir Achar Vale a pena A leitura Legal Aqueles livros De curiosidade Assim né Sim Fala Fala É uma coisa antiga Se qual que é o país Dele agora Me perdoem E ele Ele começa a desenvolver Umas maneiras Para acabar com a fome Da vila Ali de onde ele morava Então ele constrói Uns Como é que é o nome Daquilo Ribas Cataventa Moinho de vento É moinho de vento Moinho É um moinho Mas que tem a energia Eólica Para poder Isso Conta aí Conta aí Não pode falar Ribas Acho que você vai Explicar melhor que eu Ah não É que o Flávio Comentou sobre o filme E eu sou Eu era apaixonado Por essa história Já antes Que é do William Kamakuava O nome dele Eu não esqueci Nunca mais É um moleque Ele falou Que ele teve problemas Que ele não podia mais Ir para a escola Porque os pais Não podiam pagar Porque tinham que Focar na Produção E também aconteceu Um monte de problema Lá na Vila dele E aí ele resolveu Estudar por conta Na biblioteca E tal E começou a montar De lixo mesmo Começou a montar Um moinho Para poder gerar Energia Eólica E puxar A água Do poço E coisa do Gênero E ele foi Contra um monte De coisas Que estavam Acontecendo No momento Isso foi muito Legal Porque é uma História Muito motivada Motivacional É É incrível A história é incrível E valeu Pela ajuda Porque eu não Saberia explicar Tão bem Porque já faz Um tempinho Que eu ouvi Mas é um filme Uma história Incrível Merece Nossa audiência Bom Então galera Muito obrigado Para você Que mais uma vez Sobreviveu até aqui Que nos ouviu Até o final Que está sempre Nos apoiando Dando um feedback Sobre o podcast Aliás A gente pede Mais uma vez Para quem está Nos acompanhando Ouvindo nossos episódios Para comentar Seja no Facebook No Instagram Ou no Youtube O que vocês estão achando Dos episódios Se está bacana Desse jeito Sugestões de temas Críticas É Tudo é muito bem-vindo Para a gente poder Melhorar nosso trabalho Mais uma vez Obrigado Obrigado A galera Aos meus amigos Biólogos Que ajudam a construir Que constroem junto comigo Esse podcast É isso aí Flávio Obrigado também É Eu acho que Quem ouve a gente Está até o final Especialmente A gente agradece muito Porque é uma É uma troca E realmente Esse feedback Como ele falou É muito importante Para a gente poder Inclusive Trocar uma ideia Também depois Sobre o assunto E melhorar cada vez mais Sugestões são sempre Bem-vindas E eu queria agradecer Também vocês Por estar sempre Ali pela parceria E a gente está sempre Junto É nóis que é nóis Bom é isso Obrigada Por todo mundo Que está nos ouvindo Ao pessoal também Adoro bater papo Com vocês Vamos continuar No isolamento Tentar Continuar Esse isolamento E é isso Um abraço Então Você que assistiu Até o final Vamos fazer igual No episódio passado Você escreve Macaco rato De Sumatra Para a gente saber Que você ouviu Até o final Do podcast Nossa Aí já que complicou Valeu galera Até mais Valeu Valeu Tchau 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 Tchau